O país já está atravessando, o Brasil já bate mais de 4 mil mortes por imprudência e muitos aí não seguiam as normas de prevenção. O Brasil bate a marca de 4 mil mortes por Covid registrada em 24 horas. Soma-se 337 mil na pandemia. O país contabilizou 131 mil casos. 337 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o balanço do consórcio de veículos imprensa, foram 4.211 mortes pela doença registrada em 24 horas. Um novo recorde, matéria G1. Ele fala para vocês que o Brasil virou uma confusão. O brasileiro, os governantes, em vez de informar a população, ficam brigando entre si, presidentes, governadores. Aí o povo não se previne adequadamente e estão pagando o preço. E o Brasil agora está lendo a vacinação. Porque o mundo todo está vacinando, os países do primeiro mundo dão prioridade aos fabricantes de vacina. O seu país, primeiramente, depois eles vendem a vacina para outros países. Principalmente os países mais pobres, como o Brasil, a Argentina, o país da África. Então, estamos vivendo num veículo sem fim. Principalmente lutar pela sobrevivência. Por causa que agora está havendo a cepa do vírus, que é mais potente, mais letal, contra vidas. E o governo agora não tem que fazer mais. O presidente aqui do Brasil, de vez de informar os seus seguidores, fica incentivando, deixando o povo confuso, os seus seguidores confusos. Fica instruindo, dá medicamento precoce, que não é comprovado cientificamente, pela ciência, pela medicina. Aí o país virou essa bagunça e tendência a chegar a uns 10 mil mortes ou mais. Por causa que essa nova cepa é mais potente que o vírus normal mesmo. E ela vai se mudando aí, vai mudando, vai mudando. Conforme ela muda, ela vai ficando mais potente. Então, o Brasil corre o risco de ter... Eu não queria nem falar aqui, mas é a realidade. Ser um país que terá muitas, 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 muitas mesmo. Por causa que o povo não está colaborando. E casos cada vez vêm explodindo aí. Na minha região, que também está explodindo casos. Minha região é pequena, já está explodindo casos aqui também. Aqui só na minha região, com a cidade pequena, teve 4 mil óbitos. 4 mil óbitos, não. 4 óbitos. 4 pessoas morreram, né? Então... Nós estamos em uma situação muito complicada. Por que os governos estão brigando. O que precisa do Brasil, que é a União. O presidente preocupa mais com os comércios, com os comerciantes. Eu entendo a situação, mas... Ou conscientiza o povo ser mais responsável. Ou... Tendência a explodir em muitos casos. E... Graças a Deus, meus pais e minha mãe já foram vacinados. Eu agradeço muito a Deus. Porque é muito difícil. Porque não... Aqui tem vizinhos que já pegou. Já perdi amigos. Então, esperamos que o povo tenha mais responsabilidade. E se previne mais. Proteja a sua família. Por causa que... Dependendo dos governantes, nós estamos lascados. E... Esperamos aí que... Os empresários agora parecem que vão reunir com o presidente. Para o presidente ter mais responsabilidade. E não ficar... Deixando a população mais confusa. E orientar mal a população aí. Que a... Que não fala a realidade que está acontecendo. Fica apoiando mais fogueira. Deixando a população confusa. Estão pagando os preços. Estão pagando o preço aí. Por... Não informar adequadamente a população. O presidente tem o poder de influenciar. É porque ele tem muitos adoradores, né? Tem muitas pessoas que gostam dele. E o presidente, às vezes... Falar a realidade, fica... Deixando a população mais confusa. Abre o comércio. Fecha o comércio. Abre o comércio. Fecha o comércio. Aí fica esse jogo, né? E... Então... Mas não é só o comércio. Que a gente tem que... O governo tem que pegar sério. O ônibus lotado. É metrô lotado. E... Agora estão pegando... Fiscalizando essas festas. Crandestina. Que estão lutando jovens aí. Então... Esperamos é que... Que o presidente... Tenha mais responsabilidade. E fala a realidade para o seu público. Principalmente seus seguidores aí. A ser mais responsável. E para todos os brasileiros serem mais responsáveis. Por causa que o negócio é sério. Grave. E... Quatro mil ainda é começo. Vai ter... Terá mais explosão de casos. E os hospitais já entrou em colapso aí. Por... Não tem mais... Dates para todo mundo. Por... Que o povo... Então... Não estão seguindo as normas adequadamente. Então... Vamos ver a realidade. Vai vir em abril, maio. Ainda temos abril, maio. E nessa época do frio. Que esse vírus... Ele... Ele ataca mais, né? Então... Cuida da sua família. Previne-se. Seja mais responsável. Por causa que... Que a coisa está feia, gente. Está feia. Então... Esperamos aí que o povo conscientize... E cuide dos seus familiares. Que é o... Fundamental aí. E Deus proteja todos. Muito obrigado. Tenha um bom dia.